Nossa Senhora Rainha, neste oitavo dia da nossa novena, voltamo-nos para te pedindo pela paz mundial. Tu que és Rainha da Paz, intercede por todas as nações, especialmente aquelas que estão em conflito e sofrimento. Querida Mãe, ajuda-nos a ser instrumentos de paz em nossas comunidades e no mundo. Que teu amor e tua misericórdia inspirem líderes e governantes a buscar a reconciliação, o diálogo e a justiça. Desata-os nós do ódio, da violência e da intolerância que afligem nosso mundo. Nossa Senhora Rainha, protege aqueles que são vítimas de guerras, perseguições e injustiças. Concede-lhes a graça da esperança e da resiliência. Que, por tua intercessão, possamos construir um mundo onde a paz e a harmonia reinem, refletindo o reino de Deus aqui na Terra. Ó Mãe Santíssima, guia-nos no caminho da paz e da fraternidade. Que tua realeza seja um sinal de esperança para todos os povos, lembrando-nos que, com a ajuda de Deus, podemos superar todas as divisões e construir um futuro melhor para todos. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era, no princípio. Agora e sempre. Amém. Amém.